Meus amigos, nós vamos conversar agora com o doutor César Minelli, diretor técnico do Hospital Carlos Fernando Malzoni, e que fala sobre exatamente como está a situação de ocupação de leitos lá no hospital nesses dois últimos dias, nesses dias, enfim, mesmo nesse momento, quando nós vemos aqui São Paulo divulgar que já são 30, seriam 30 os mortos nesses 10 primeiros dias de março, entre aqueles que não conseguiram, que agonizaram sem oxigênio por não ter leito no estado de São Paulo. Há muitos municípios com fila de espera, mas como esperar? Alguém que precisa respirar, como esperar isso? Esperar o momento que terá um leito em condições para ele respirar, por exemplo. Uma situação absurda, que no começo da pandemia a gente ouvia falar que na Itália acontecia isso, e a gente ficou assustadíssimo aqui, pois é, mais um pouco e talvez a gente vai banalizar e começar a achar normal que não tenha leito e que pessoas morram sem respirar. Imagina a agonia que é isso. Em muitos municípios a situação é de fila de espera. Em Martão, nós sabemos pelos números que os leitos estão na sua plenitude ocupados, mas temos fila de espera também, algo parecido assim, ou em algum momento aconteceu isso nos últimos dias, entre outros assuntos, isso que vamos conversar com o doutor César, que agradeço mais uma vez. Sobretudo pela paciência, porque os médicos estão dobrando o turno, estão, enfim, cansados também, e a gente fica cansando também a eles, insistindo nas entrevistas, porque é preciso que a população saiba o que está acontecendo, e são eles que têm que falar, né? Ele, como diretor técnico, é sempre a pessoa responsável para falar pelos colegas e por tudo aquilo que clinicamente é feito dentro do hospital. Bom dia, doutor César. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes. Qual é a nossa situação de momento em termos, inicialmente, de ocupação de leitos, tanto na enfermaria quanto na UTI, doutor César? Acabei de receber agora, nós estamos com 40 pacientes internados no hospital. A taxa de ocupação na UTI está de 100% e a enfermaria está de 96%. É altíssimo, né? Muito alto, muito alto, essa situação que nós estamos vivendo. Eu vi a sua colocação no início, com as pessoas ficaram aguardando leito, né? As pessoas receberam toda a assistência que são necessárias, mas por duas horas, algumas pessoas precisaram de pronto-socorro, aguardando a liberação de um leito de UTI, ou de um leito adaptado na enfermaria, como se fosse uma UTI para receber, né? Mas eu posso certificar que todos os pacientes estão recebendo o oxigênio, os medicamentos necessários, mesmo não estando em ambiente de... Deu para entender, doutor César, até agora, que não chegamos a ter, por exemplo, como em outras situações no estado de São Paulo, pessoas que morreram sem respirar, sem poder respirar mais, pela falta de leito, pela falta de respirador. Mas vocês viram o que ele disse? Teve casos que a gente teve que correr para a enfermaria, para algum ponto lá, não necessariamente específico para esse tipo de atendimento, e por algum instante lá, né? Disponibilizar o oxigênio para a pessoa, pronto-atendimento, coisas assim, para depois, enquanto conseguia um leito, eu entendi o que ele quis dizer, um leito que não era de UTI, mas que serviu como quase uma UTI, dada a situação. Já tivemos isso aqui esses dias em Matão, segundo ele disse. Mas ninguém que não tenha sido atendido, graças a Deus. O que já é dramático, né? Mas assim mesmo, e na situação atual, você tem que dizer graças a Deus, né? Mas hoje, se uma pessoa da nossa família ou a gente mesmo precisar urgente disso aí, como é que vai ser? Imaginem vocês, numa fila de espera ali, para respirar, que tormento que é isso, que transtorno que é esse, que drama que é esse, né? É o que está acontecendo, gente. Não é o desejo de ninguém que seja assim, muito menos nosso também, mas é o que está acontecendo. Doutor, pelo que entendi, foi possível, houve algum caso aí de improvisação, mas ninguém que tenha ficado sem atendimento, então, o senhor dizia. Exatamente. Ninguém ficou sem atendimento. Como a UTI está lotada com 100%, nós estamos tendo dificuldade de alta com os pacientes, porque os pacientes, quando internam, estão ficando uma média aí de 3 a 4 semanas internados. E está difícil dar alta. Quando a gente tem alguma vaga na UTI, é porque algum paciente vai a óbito, né? É triste dizer isso daí, mas são raros casos de pacientes que recebem alta da UTI para disponibilizar um leito para quem está necessitando. Então, os pacientes que ficaram nessas condições, né? Aguardando leito de UTI, eles ficaram recebendo os cuidados necessários na enfermaria, no pronto-socorro. Para evitar que essa situação aconteça novamente, nós interrompemos as atividades do centro cirúrgico. Ele vai estar trabalhando só em situações de emergência, coisa que não dá para adiar, como um poli-traumatizado, uma cirurgia que não pode esperar, esse paciente está sangrando muito. Então, ficou reservado algumas salas para essas situações. E o restante do centro cirúrgico ficou adaptado para ser cuidados de pacientes que necessitam de respirador, de pacientes entubados, de uma alta concentração de oxigênio. E todos esses esforços que estão sendo feitos é justamente para não deixar nenhum paciente sem assistência. Mas, como você disse no começo, está toda a equipe médica, equipe de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, no seu limite. Nós vemos a cara de cansaço no olhar de cada um, mas a gente vê aquele olhar de que é preciso continuar. Apesar de tudo, do cansaço, todos a gente vê no semblante dele que, apesar do cansaço, tem que continuar. Não sabemos até quando. Um outro problema que está tendo também é uma questão, um prejuízo financeiro muito grande no hospital. Porque esses pacientes são pacientes de alto custo. E alguns procedimentos que eram feitos no hospital, que entrava recursos para o hospital, deixaram de ser realizados em virtude disso daí. Então, a crise que nós estamos vivendo é uma crise muito grave, uma crise de assistência, de poucos profissionais, aquele assunto que nós já conversamos sobre o aumento dos valores dos insumos hospitalares, medicamentos, materiais de proteção individual, como luva, aventais. Então, tudo isso está tendo uma sobrecarga muito grande, desde a parte administrativa, a diretoria do hospital, até a equipe de saúde, o pessoal envolvido, os colaboradores da limpeza. Está sendo um momento muito crítico que nós estamos vivendo. Doutor César, e qual, na sua opinião, é a tendência? Eu vejo a Araraquara, por exemplo, que fez um momento lá de uma medida que eu achei muito radical, muito dura também, mas que, por incrível que pareça, de 15 dias para cá, daquelas medidas, eles tinham todo dia do universo de testados, metade confirmando, dando positivo. E, por conta disso, também lotando mais e mais os hospitais deles lá. Então, agora que tem acontecido de dois, três dias para cá, caiu pela metade daquela intensidade lá, quer dizer, de 50, 52% confirmados do universo de testados, de cada dia, hoje é 20%. No dia de hoje, baixou para 20%. O que pode, dizia eu, dentro de, sei lá, 10, 15 dias, reduzir também o número daqueles que estão internados em estado grave. Já que a medida da internação agora, teve uma redução, assim, bem importante, muito boa, muito grande. Então, eu fiquei aqui preocupado com o nosso caso aqui, que não tivemos medida alguma, a não ser a obediência às regras aí do governo do estado. No nosso caso, na sua observação diária, qual a tendência do senhor, o que o senhor acha que teremos aí para frente, dentro de algum prazo mínimo de expectativa? A nossa expectativa é que haja uma diminuição dos números em vista desse plano, dessa fase vermelha que o município, o estado todo está vivendo. Então, nós tivemos um pico de internação, de pacientes internados, número de 55, e aí foi caindo ontem 41, hoje 40. Então, eu acho muito cedo para atribuir essa queda ao início da fase vermelha, que começou no último sábado. Deve ter alguma coisa a mais que está contribuindo para isso. Mas o que eu acho interessante são esses números de Araraquara. Eu estava lendo os números numa matéria ontem, estava tendo uma média de casos novos em torno de 450 pacientes em Araraquara. Depois do lockdown rigoroso que foi feito, com bloqueio de ruas, fechou tudo lá, os números caíram agora para casos novos, para 150 por dia. Então, praticamente um terço do que estava. Do que estava antes. É o que estava. Hoje, agora cedo, já trouxe aqui ao vivo a secretária de saúde lá, e ela falou dos números de hoje. Caiu para 20% o universo. Entre os testados, caiu para 20%, o que era 50%, 52% até recentemente, doutor César. É uma redução muito importante, né? Então, nós não temos dúvida, né? A ciência já mostrou, outros países estão fazendo isso aí. Nós não temos dúvidas com o lockdown, com o bloqueio de ruas, com o bloqueio de circulação de pessoas. Ele funciona. Ele reduz o número de casos novos e, consequentemente, o número de pacientes internados. e, mais para frente, você vai ter uma taxa, uma queda na taxa de ocupação da UTI e de pacientes internados. Na última reunião que teve com a prefeitura, o pessoal do hospital e o pessoal da prefeitura, eu propus para que Matão fizesse um lockdown nos moldes de Araraquara. Não foi aceito de imediato essa posição, mas eu acredito que, em algum momento, esse assunto vai ter que ser, terá que ser rediscutido. É provável que haja uma nova reunião essa semana, dependendo da evolução dos casos, o número de internações, para nós debatermos novamente essa medida radical. Então, para só ilustrar o que o senhor está dizendo aí, eu tenho uma informação quentinha, que chegou agora, há poucos instantes, mas eu vou tratar sobre esse assunto já já com o secretário de saúde, porque é mais de ordem administrativa e política essa informação, mas que o governo do estado hoje adotará medidas mais duras, podendo ir à fase roxa. Daqui a pouquinho, vocês acompanhem aí, porque eu entrevistado a seguir é o secretário de saúde e eu desculpe ter interrompido, doutor César, mas é que vem bem de encontro a isso que o senhor está dizendo aí, só para orientá-lo e informá-lo também. E hoje o governo do estado pode anunciar está tudo parece que preparado para isso, não foi confirmado, o governo do estado anuncia as suas entrevistas coletivas depois das nove. Está confirmado. Confirmou aí? Confirmou. Então confirmou até mais cedo hoje, porque geralmente é depois das nove que eles mandam para a gente aqui, o governo do estado, para a imprensa, a informação da coletiva. Vai ter então, já confirmou para hoje. Meio dia e quarenta e cinco, o que significa dizer, e a informação que eu tenho aqui, segura aí de alguns colegas, e de um grupo aqui de colegas, de radialistas e jornalistas em São Paulo, é de que por lá a informação que circula entre eles, é de que podemos ir para a fase roxa no estado todo de São Paulo. Podemos. Vamos aguardar depois o anúncio disso. É isso que chegou aqui a gente, doutor César. Essa medida, por mais dolorosa que seja, para muitas pessoas, para o comércio, ela é necessária. É um remédio amargo por um doente grave. O doente grave, o que é? Doentes graves. É a circulação do vírus. Você tem que interromper a circulação das pessoas para diminuir o caso de novos pacientes de UTI para evitar a sobrecarga no hospital. O remédio grave é o lockdown. Então, a ideia é fazer um lockdown rigoroso, com tempo para começar, tempo de duração, de sete a dez dias, e depois uma reavaliação no final desse período para ver se vai continuar ou não. E eu acho importante também que sejam feitas medidas para auxiliar as pessoas que vão ser afetadas por esse lockdown, pelo fechamento do comércio, pela falta de disponibilidade de serviço. Então, a gente pode discutir várias vezes várias coisas nisso daí, oferecimento de cesta básica, retardo de alguns pagamentos, uma protelação, um vaso, tudo é possível. Mas o objetivo maior é qual é? Evitar a circulação de pessoas para dar uma desafogada no sistema de saúde. Essa é a ideia. E tem que ser feita. Onde foi feita, funcionou. Nós temos vários exemplos de cidades na prática e na teoria, isso daí, em outras pandemias, foi o que funcionou, foi isso daí. Doutor César, muito obrigado por sua gentileza. César Mineri, diretor técnico do Hospital Carlos Fernando Balzoni. Muito obrigado mais uma vez e como sempre, bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Bom dia.